Com certeza tu já ouviu falar que mentira tem perna curta, que o tiro saiu pela culatra, que deu um tiro no próprio pé, pois é. Qualquer uma destas expressões populares valem para o que aconteceu nesta sexta-feira. Isso porque o nosso rival lá do azul do Estado, o Grêmio, usou as suas redes sociais para se vangloriar e alfinetar o Internacional. Eles fizeram uma postagem com o ranking do jornal, jornal barra site Lance, dos maiores números de sócios do futebol brasileiro. E se gabando, disseram que eles tinham o maior número de sócios do futebol gaúcho, 113 mil sócios. Ainda conforme a publicação gremista, eles teriam o terceiro maior quadro social do Brasil. O que eles não esperavam é que o Internacional ia lá verificar melhor esse ranking e conferir que essa história não era exatamente bem assim. Então o Inter foi lá e chamou o VAR para informar que as duas informações postadas pelo Grêmio estavam erradas. Primeiro, o Internacional tem mais sócios do que o seu rival. Enquanto o Grêmio se vangloria dos 113 mil sócios, o Inter atingiu a marca expressiva de 121 mil sócios. Eu, inclusive, já falei algumas vezes aqui no canal, na última semana, que o Inter estava prestes a bater esta marca histórica dos 120 mil sócios. Então o Inter atingiu a marca de 121 mil sócios. Ou seja, mais do que o Grêmio. Então o Colorado foi lá e desmentiu. Chegou atropelando o rival e mostrando que o maior quadro social do Estado é realmente do Inter. 8 mil sócios a mais do que o Grêmio. Mas não para por aí. Enquanto eles disseram também nessa publicação que eles tinham o terceiro maior quadro social do Brasil, é também errado. Hoje o Inter tem o segundo maior quadro social do Brasil, somente atrás do Palmeiras. Em terceiro lugar, vem o Corinthians, com 116 mil. E depois vem o nosso rival em quarto lugar. E é tão bonito, né? Eles estarem se vangloriando da marca de mais de 100 mil sócios. Um pouco mais de 10 anos de atraso, né? Afinal, o Inter atingiu essa marca de mais de 100 mil sócios há mais de uma década. Sem precisar contratar Soares, sem precisar fazer todo esse auê que eles fizeram para atingir. Então estão um pouquinho atrasados. E mesmo assim, seguem atrás do Internacional. A torcida mais fiel do Estado, a torcida com maior número de sócios do Estado, a segunda em maior número de sócios do Brasil, é a do Esporte Clube Internacional. Confirmando novamente o que eu venho dizendo há muito tempo. A boa fase atrai o torcedor, atrai sócios e atrai dinheiro para o clube. Grêmio, não foi dessa vez. E detalhe, melhor ainda. No link que eles publicaram na postagem deles, do ranking, Quem clica no link que está na postagem gremista, acessa e vê que o Inter está na frente do Grêmio. Maravilhoso este caos de rede social que eu estou contando para vocês. Porque acredito que possa ter ficado mais no Twitter. Foram duas publicações que a dupla Grenal acabou fazendo no Twitter. Mas está aí a título de curiosidade. O Inter, então, atinge a marca de 121 mil sócios, segundo o maior quadro de sócios do Brasil. E também, novamente, à frente do seu rival. E ainda falando sobre o que aconteceu nesta sexta-feira em relação ao Internacional, GZH postou uma entrevista muito bacana com o Ener Valência. Hoje, o grande nome do Inter, o cara que fez quatro gols em quatro jogos da Copa Libertadores da América, tem decidido a vida do Internacional na competição. Então, o Ener Valência concedeu esta entrevista ao Grupo RBS. E entre tantos trechos, entre tantas partes importantes, uma chama a atenção. Onde o Ener Valência acaba expondo o Mano Menezes. Menezes, ex-treinador do Internacional. O Ener, então, fala sobre sua estreia. Aquela estreia no Internacional onde ninguém entendeu por que o Mano Menezes escalou o Ener Valência, quarto maior artilheiro do futebol europeu na última temporada, jogando pelos lados, jogando como ponta. Então, o Ener Valência fala sobre isso na entrevista. E disse que causou muita estranheza nele. Afinal, ele estava sendo escalado na estreia dele no Internacional, depois de toda a expectativa, segundo ele, em uma posição a qual ele não atuava há sete ou oito anos. E que aquela situação, para ele, não foi nada cômoda. Que ele não se sentiu bem em relação àquela situação, em relação a estrear jogando como ponta, algo que ele não fazia há sete ou oito anos. Então, o Ener foi enfático. Ele disse, eu não estava cômodo com aquilo. Então, o Ener acabou escancarando o amadorismo que estava durante todo esse ano, na verdade, a gestão de Mano Menezes à frente do Internacional. Ener Valência acabou escancarando o quanto se sentiu mal, estreando daquele jeito, depois de toda a festa que a torcida fez para ele. E ele, inclusive, diz que ele sabia o quanto a torcida esperava dele. E que ele queria contribuir. Mas jogando de ponta em uma posição que ele não atuava há sete ou oito anos, ele não conseguiria contribuir. E que, inclusive, ele ficou tão incomodado com aquilo, que ele acabou conversando com outros colegas de elenco do Internacional, perguntando se ele poderia conversar com o Mano Menezes na época e dizer, olha, não está bacana, não está legal. Eu quero jogar na minha posição. Eu quero jogar como um atacante mais avançado, como centroavante. E aí ele afirma, ele revela que ele sentou, conversou com o Mano Menezes e explicou onde ele gostaria de jogar, onde ele atuava melhor. E por isso o Mano acabou, então, escalando ele como um homem mais avançado, que é realmente a posição de Ener Valência. Mas se alguém lembra, aliás, com certeza vocês devem lembrar, após essa estreia do Ener, quando o Mano foi questionado sobre o atacante, por ele ter jogado como ponta, o Mano Menezes disse que o Ener Valência precisaria se adaptar ao Internacional. Então, se não fosse o Ener chegar e conversar com o Mano e dizer que não estava se sentindo bem ali, possivelmente o Mano teria utilizado o Ener Valência em outra ocasião ainda como ponta. Enfim, é importante hoje o principal nome do Internacional acabar expondo a várzea que o Inter viveu durante sete meses desse ano. Ainda bem que a diretoria do Internacional demorou, mas caiu na real, que precisava de mudança e hoje nós estamos, então, na semifinal da Copa Libertadores da América. E pra gente encerrar, temos que falar, então, sobre o Campeonato Brasileiro, afinal, agora o Inter coloca toda a sua atenção no Brasileirão em busca desta remontada, como a gente chama no futebol. Então, buscando se reestabelecer na tabela, subir na tabela, o Inter enfrenta, então, o Goiás nestes três jogos antes das semifinais da Copa Libertadores da América. E Eduardo Cudê já definiu o time. O Inter vai com a força máxima na medida do possível contra o Goiás. O que eu digo com força máxima? Eduardo Cudê colocará em campo o time que venceu o Bolívar no estádio Beira Rio. Só terá fora Johnny, que acabou sentindo um desconforto, um entorce, e acabou ficando fora, inclusive, dos relacionados. No lugar dele, deve entrar o volante Gabriel. E René pode ficar de fora também, porque andou treinando na academia, recuperando o físico, e pode ficar fora dessa partida. No lugar dele, deve entrar o Depena, novamente improvisado. De resto, mesmo time que despachou o Bolívar da Copa Libertadores da América. Estas são as informações de hoje por aqui. Se você não é inscrito no canal, gostou do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!